Fala gurizada tudo certo? Olha um Fusca no reboque, no guincho, o que será que é mais normal hoje ver um Fusca no guincho ou um Fusca andando? Ativando o modo Satanás, ativando o modo Satanás e cometendo várias infrações, assim é bom. Olha a EPTC louca que eu faça uma uma cheat aqui para tomar uma multa, mas não vai ser hoje, senhora EPTC. Meu Deus, meu Deus, assim eu gosto. Tem que fazer isso mesmo, eu acho que essa é a forma correta de dirigir um veículo passando no vermelho. Não julgaremos a moça que passou no vermelho porque ela tá certíssima. Cara, por que a galera tava parada, velho? Não entendi. Ah, porque a sinaleira tava fechada. Entendi, tudo bem. Olha só o que a prefeitura está, olha o que a prefeitura está nos proporcionando. Agora no meio da cidade você pode optar, se tu quer andar on-road ou off-road, com obstáculos. Olha que legal. Ah, estão fazendo uma pista off-road no meio de Porto Alegre. Sabe o que que tu faz quando tu vê um senhor de mais de 60 anos dirigindo? Isso, assim é bom, sem pisca. Nós gostamos assim, meu senhor. Menos que isso não aceitamos. Só porque eu ia dizer que quando tu vê um senhor com mais de 60 anos dirigindo uma Ipanema, a coisa mais inteligente a se fazer é fugir. Será que isso é um radar? Cara, se isso é um radar, eu já devo ter tomado uma multa aqui porque toda vez que eu passo aqui eu tô no modo do satanás. Nossa, velho, quando eu ficar velho eu quero ser que nem esse senhor aqui, ó. Nossa. Olha só uma Ranger, suspensão alta, pneu gigantesco. Tu é maior, né? Eu não vou te fechar. Ah, eu poderia, não poderia, eu posso fazer o Loki no buraco, mas aí... Bonita essa Ranger, hein? Hum, olha o que aconteceu nessa Twister. Ela está com o seu escapamento operado. Muito bacana. Já sonhei em ter uma Twister também. Erros que eu não cometeria hoje em dia. Olha ali, F800GS. Essa é boa. Pesada que é um caminhão, mas é boa. Vamos chegar agora. Olha o avião. Caramba. Por quê? Por quê, moça? O que você está tentando fazer? Moça? Eu quase... Imagina se eu bato na traseira de um Lexus? Hum... Eu ia ter que vender a moto e o carro para pagar. O para-choque de um Lexus deve ser 100 mil reais. O que é isso? Ó... Cara, a melhor coisa que já inventaram é esse sensor de ponto cego. Que o motorista nem precisa se preocupar se está vindo algum motoca. Ele não precisa ficar procurando motoca no espelho. Claro, eu sei. Eu sei que ninguém procura motoca no espelho. Fuck the motoca. Mas enfim... A chance dele matar alguém é mais remota, né? Porque fica pitando ali, inchando o saco dele. Pi, 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 pi. Como se tivesse um motoqueiro falando... Ô, amigão, eu estou aqui, tá? Só que aí é o próprio carro que tem um sensor. Genial, né? Óbvio. Pena que é só carro de magnata que tem isso. Esse viaduto também é uma emoção inigualável andar aqui. Ó, tá vendo? Ah, não sei se pela câmera dá para ver. Passa muito caminhão aqui. Ele está sempre bem sujo de óleo. Olha o cheirinho de freio de caminhão. Que delícia, cara. Ainda está gravando, nem acredito. Aqui passa muito caminhão. É um dos acessos a... Ah, é um acesso a canoas. Meio que é um acesso à região mais industrial de Porto Alegre também. Então passa bastante caminhão essa descidinha aqui. É meio acentuada. Vamos ver se o freio tá bom? Tá bom. A embreagem que não tá. E como eu estava dizendo, essa descida aqui é cheia de óleo. E eu, inclusive, alguns anos atrás já juntei uma Tenerê nessa descida aí. Já juntei uma Tenerê vermelha. Ela tinha os protetores e tal. Não machucou muito. Mas eu lembro até hoje. O cara me agradecendo que eu levantei a Tenerê. Olha que caminhão lindo. Nossa, velho. Um dia que eu ficar... Que legal. Assim que eu gosto, gurizada. Assim que eu gosto. Sinal vermelho. Que sinal vermelho, cara. Onde já se viu respeitar sinal vermelho? Pelo amor de Deus. Ah, muito bem. Os caras colocaram uma plaquinha em frente e siga livre. Porque na direita tu segue livre e na esquerda tu se respeita a sinaleira. Porque daí é pra quem vai dobrar. E aí sempre dava uns tormentos porque a galera parava ali na direita. E as pessoas locais ficavam enraivecidas. Porque é pra seguir reto, né? A sinaleira não serve pra quem vai reto. Mas enfim. Olha só. Voltando pra casa. Olha que beleza. Isso aqui é fruto de uma roda bem torta. Que coisa boa andar de moto. Ai, ai. Que sensação maravilhosa. Sair de casa no meio da tarde assim. Num dia de semana. E aí andar no trânsito de Porto Alegre e ir canoas. Tomar várias fechadas. Desviar de meia dúzia. Cara, é uma sensação magnífica. Eu gosto. Olha aí a Brigada Militar. Ah, vamos botar umas... Vamos botar umas quadras ali com certeza. Mas, meus amigos, eu acho que o vídeo de hoje é isso. Um vídeo que começou em Porto Alegre e terminou em Canoas. Vai me dar um trabalho inenarrável de cortar depois. Mas aí o problema é meu, né? O problema é todo meu. Mas então é isso, gurizada. Muito obrigado por acompanhar o vídeo aí. Eu sei que a maioria não vai ficar até o final. Porque quem é que vai aguentar o cara dez minutos falando um monte de coisa e andando de moto? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém, né? Essa pessoa tem que gostar muito de mim pra ver o vídeo até o fim. Mas... Pra quem ficou até aqui, fica o meu muito obrigado. Se quiser dar aquela mão, se inscreve aí no canal. Deixa um gostei, aquela moralzinha. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Olha o satanás! Olha o satanás! O satanás não pode ver... O satanás não pode ver uma lombada, um quebra-mola que quer ficar fazendo bobagem. Que daí quando o satanás não vê o quebra-mola, o satanás morre. Isso, senhorzinho! Isso! Sem pisca é melhor! Porque daí tu conta com a sorte e não com a bondade das pessoas. Isso, amigão! Aham! Assim é bom! Assim é bom! A gente gosta! Boa! Esse ganhou o prêmio de bom motorista. Sabe aquele prêmio que tem o IPVA? Se tu não... Não toma multa... Tu ganha lá a promoção do bom motorista e esse rapaz ganhou isso. É isso aí! Vai lá, bombão! É, a amiga não foi tão simpática com ele como eu. Mas vamos lá, vamos fazer essa bondade. É nóis! É nóis, irmão! Vamos lá, vamos lá! 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 Obrigado.